No Paraná, a educação e a tecnologia andam juntas. Computadores, TVs e projetores já são realidade no dia a dia das escolas da rede estadual de ensino. Mas agora, além de levar o mundo para dentro da sala de aula, as escolas do Paraná poderão interagir com ele. Chegou o Educatron! O Educatron é um kit composto por Smart V de 43 polegadas, pedestal, webcam embutida de alta definição, microfones embutidos, mini PC integrado com sistema operativo, teclado sem fios com mousepad integrado e extensão elétrica. 25 mil kits Educatron já estão sendo entregues e irão levar conexão e interatividade para as nossas escolas. Alunos e professores do Paraná poderão ter aulas conjuntas, palestras e muito mais com alunos de outros estados do Brasil e de outros países do mundo. Um investimento de aproximadamente 122 milhões de reais. É o Paraná cuidando e investindo na educação do nosso estado.